Oi, tudo bem? Eu me chamo Márcia Daniele e hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês como fazer uma capa de almofada simples. Ela é bem fácil de fazer, pode ser costurada à mão, é bem simplesinha mesmo o modo de fazer ela. Eu vou ensinar uma dobra que a gente faz com o tecido, aí é só costurar e a almofada tá pronta, a capinha da almofada, né? Então, se você quer aprender, vamos pro passo a passo. Já cortei o tecido, pra fazer a almofada, você vai medir a sua almofada, no caso, a minha almofada tem 45 centímetros. Aí, você vai acrescentar mais 2 centímetros, que seria 1 centímetro pra cada lado da costura. Então, a minha capa da almofada é pra ser com 45, eu vou deixar 47. No comprimento aqui, então, de amargura, eu vou deixar 47, pra uma capa de 45. Agora, aqui, a minha capa tem que ter 45 centímetros, a minha almofada é 45. Então, eu vou ter que colocar o dobro de 45, que vai ser 90 centímetros. 90 centímetros. Aí, eu vou deixar mais 20 centímetros pra dobra do tecido, que vai ser da capa. Então, eu tenho que deixar 1 e 10. Depois que o tecido já estiver cortado certinho, você vai dobrar cerca de 1 centímetro e vai costurar. Isso você vai fazer nas duas pontas do tecido. Isso vai garantir um acabamento melhor pra nossa capinha da almofada. Com o tecido já costurado, nas duas pontas, vamos começar a marcar nosso tecido. Você vai medir 45 centímetros e vai marcar. Vai medir mais 45 centímetros e vai marcar novamente. Essas marcações você vai fazer do lado avesso do tecido. Agora, você vai virar o tecido do lado certo e vai dobrar aonde foi marcado. Vai colocar alfinetes em todos os lados pra facilitar na hora de costurar. Agora, você vai dobrar o que sobrou de tecido por cima. E também vai colocar alfinetes pra facilitar na hora de costurar. Feito isso, você vai costurar nas duas laterais do tecido. Depois de costurar as duas laterais, é só desvirar a nossa capa que ela já vai estar pronta. Ela é bem simples de fazer, é bem rápida, você consegue fazer tranquilo. Agora, é só arrumar os cantinhos. Os cantinhos pra ela ficar bem quadradinha. E está pronta a nossa capinha de almofada. Ela é bem simples, fácil de fazer. Você pode costurar à mão também. Eu vou colocar elas no meu sofá, olhando as minhas almofadas, pra vocês verem como ficam as capinhas. Se você gostou do meu vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho